É, é o lagartão, não tem como, né? Onde é que tu vai, minha filha? Precisa de 17, rolou 10, sorte. Puta que pariu! 44 de dano! Caralho, mano! Deu 44 de dano, mano! Ah, que que é isso, velho? O que é isso? Do Ori?... Coate para鳥? Do Ori? Do Ori?